E aí galera, eu sou o Pedro Filho e no vídeo de hoje eu vou mostrar 5 dicas para você deixar o seu cubo melhor. Então se você gosta bastante de resolver o cubo mágico, fica até o final do vídeo que você pode deixar o seu cubo bem melhor. Vamos lá então para a primeira dica, que pode parecer meio óbvia, só que ajuda bastante, que é você cuidar do seu cubo. Como assim cuidar? Por exemplo, você não deixar ele em lugares que apertem ele, por exemplo, assim, ficar apertando ele. Por quê? Porque dependendo do cubo, se ele for um pouco mais frágil, ele pode ir com o tempo e danificando alguma parte do cubo. E ele não vai mais ter o mesmo desempenho, ou vai começar a dar pop, esse tipo de coisa. Então, quanto melhor você cuidar do seu cubo, melhor. Outra coisa também que você pode fazer é tentar deixar ele o mais limpo possível. Você... quanto melhor você puder guardar ele, por exemplo, num lugar fechado, é melhor. Por quê? Você pode ver aqui, no meu eu acho que não deve ter muita sujeira, porque eu guardo ele num armário fechado. Mas, tá vendo ali no vãozinho? O cubo não vai focar agora. Aliás, dá pra ver ali que tá bem sujo ali, nessas frestinhas assim. Então, quanto melhor você cuidar do seu cubo, melhor. Vamos lá, então, pra próxima dica. Próxima dica é você mexer bastante no cubo. Mexer, mexer mesmo. Ficar resolvendo, ficar brincando com ele. Pra você não ficar economizando tempo. Se você tá com vontade de brincar, não fica com dó, não. Se você mexer, ele vai melhorar. Isso eu falo por experiência própria, porque eu tenho o Rubik's. Vou pegar ele aqui. Esse aqui é meu Rubik's. Eu comprei ele já tem uns, não sei, uns 3 anos e quase 4 anos. Você pode perceber que o Rubik's não tá normal. Ele tá melhor do que ele vem. Por quê? Porque eu fiquei mexendo. E eu fiz basicamente todas as dicas que eu vou dar nesse vídeo. Então, ele tá muito melhor do que o Rubik's normal. Vou fazer aqui uma Y. É difícil você pegar um Rubik's que tá bom da loja. O Rubik's geralmente sai da loja bem ruinzinho. Ele vem seco, ele vem desregulado, ele vem apertado, ele vem duro. Então, primeira dica é você mexer. Esses dias eu peguei um Rubik's e via a diferença. Quanto mais você mexe, mais ele desgasta a peça lá dentro. E a partir de um ponto isso é ruim. Que ele vai começar a dar pop. Mas o que você ganha em... Corta quina, em ele não travar tanto, compensa muito. Então, claro que vai desgastar. Com o tempo, tudo desgasta. Mas ele vai ficar melhor porque você vai estar, digamos que, lixando o seu cubo por dentro. Só que de uma maneira muito mais suave. Então, pra próxima dica. Vou voltar aqui pro meu cubo normal. Próxima dica é você... Lubrificar o seu cubo. Pra lubrificar o seu cubo, você usa um spray de silicone. E... Esse silicone só pode ter silicone, fragrância e propelente na composição. É basicamente isso. Não pode ter... Não pode ter... Não pode ter solventes. Lembrei. Por quê? Porque solvente... Deixa o seu... O silicone bem cheiroso. Você passa o seu cubo e fica cheirando uma beleza. Mas daí você vai ver... Tá tudo corroído por dentro. Ele realmente destrói o seu cubo. Então... Melhor você não espirrar esse silicone no seu cubo. Mas esses aqui... Que só tem fragrância, propelente e silicone. Esses são certos. E esses que você deve aplicar nos seus cubos. Então... Vai lá dar umas três borrifadinhas e pronto. Se você quer ver um vídeo completo só disso... Eu vou deixar aqui nos cards e na descrição. Um vídeo meu. Eu já fiz sobre como lubrificar. Então vai lá e vê. Que ficou bem legal o vídeo. E mais uma coisa que eu tenho que falar aqui. Que se você quiser lubrificar um cubo... Um cubo que tem adesivo... Porque no caso do meu é Stickerless. Ele não tem adesivo. Mas se você quiser... Você pega um... Uma folha aqui de papel toalha. Ou de um guardanapo. Ou um papelzinho. Você pega aqui... O seu canudinho. Acha o buraco do cubo. Esse furinho aqui, ó. Pra ele ter... Pra ele não ficar travando tanto. E, ó. Você vem aqui... E fura. Agora vai ter um buraquinho aqui no negócio. No papel. E você... E você... Espeta... A... O coiso... Pela... Coiso... Espeta... O canudinho pelo buraco. E... Põe o canudinho... Lá no buraco do cubo. Agora você... Pega e coloca o... O silicone aqui. E... Pss, pss, pss... Espirra. E daí você dá uma limpada no final. Só pra tirar o excesso. Basicamente isso tem que fazer. Pra lubrificar. A próxima dica... É bem simples. A maioria das pessoas devem conhecer. Que é... Regulagem. Regulagem... É quando você... Pega uma chave. Normalmente é chave Philips. Só os... Os cubos mais caros. Que vem com a chave especial. Tipo o GAN. Você pega e tira essa tampinha aqui. Meu Deus. Tá difícil, hein? Aí. Tira, hein? Aí você vai tirar de todos os... Os lados. E... Vai ter um parafuso. Daí se você quiser que ele fique mais apertado. Aperta o parafuso. Se quiser que ele fique mais solto. Solta o parafuso. Basicamente isso. Depois você pode... Fechar. E... Testar. Você pode testar e vai vendo a... A regulagem certa. E você pode ter duas... Duas medidas para ver se a regulagem está certa. Primeira medida. Essas são duas medidas para mais. Para você apertar. E duas medidas para você soltar. Medidas para você soltar. Quando o cubo está muito duro. Muito apertado. Ou... Quando você está vendo lá. Está travando. Está... Está... Parece que... Ele... Não está mais... Não está mais daquele jeito soltinho. Igual antes. E para você... Para você apertar. São... Também duas medidas. Duas medidas. Que é quando você... Vê que o cubo está muito mole. Muito mole. Que você não está conseguindo acompanhar a velocidade dele. Você vê que ele... Você dá um giro. Ele faz giro duplo. Mas quando você não precisa. Por exemplo. Você vai fazer isso aqui. Ele vai isso aqui. Do giro duplo. Ou quando ele está dando pop. O que é pop? Isso é um pop. Então quando você dá uma dessas duas coisas. Uma dessas quatro coisas. Você regula de novo. E fica tudo certo. Vamos lá então para a nossa última medida. Última dica. Que é você desmontar o seu cubo por completo. Para desmontar você... Pega uma face. Gira pela metade. 45 graus. Escolhe um meio. Ó. Atenção. Sempre meio. E... Enche o dedo aqui. E... Só puxar. Tirou essa peça. Agora pode tirar qualquer peça. Tirar daqui esse ganto. Tirar daqui. Você vai tirando as peças. Até que não sobe nenhuma peça. E para melhorar. Para você conseguir chegar nos lugares mais apertados. Você pode também... Fazer o que? Abrir aqui de novo. Tá difícil aqui. Deixa eu abrir aqui. Meu Deus. E... Desfusquear. Tirar esse parafuso aqui por completo. Remover ele do cubo. Assim você vai ficar só com essa parte azul. Que pode ser azul. Pode ser verde. Pode ser laranja. Não sei. Depende de o cubo. Você vai ficar só com aquela partinha que chama núcleo. Ou core. Dependendo aí, né. Do jeito que você quer chamar. Tem gente que chama de núcleo. Tem gente que chama de core. Você vai ficar só com aquela parte. Vai ser muito mais fácil de você limpar. Você pode limpar com papel toalha. Que eu não recomendo. Porque você não consegue tirar todo o lubrificante antigo. Ou você também pode limpar. Com um pano. Umedecido. Você pega lá o pano. Dá uma molhadinha nele. E começa. Vai limpando as peças. Limpa também o core lá. Limpa essas peças aqui. Limpa os meios. E vai limpando. Até. Você ver que não tem mais lubrificante. Depois. Você vai fazer todas as etapas de novo. Tirando as partes. A de cuidar, né. De cuidar e de mexer bastante. Isso aí você já tem que fazer sempre. Você vai pegar. Remontar o cubo. Pra remontar também a mesma coisa. Por último. Os meios. E. Uma diagonal aqui. E depois. Pega lá. Lubrifica de novo. E. Regula de novo. Então é isso. Essas são as principais dicas. Pra você melhorar o cubo. Eu vou pedir também. Pra você se inscrever. No meu canal. Só apertar no botãozinho vermelho. Aqui embaixo. Ativar o sininho. Compartilhar as redes sociais. Com seus amigos. E deixar o gostei. Se você quer me seguir no Instagram. Eu ou ser meu amigo no Discord. Aqui na descrição. Vai estar meu nick. No Discord. E. O meu perfil no Instagram. Então é isso. E. Tchau.